Se Deus não fazer, eu nunca mais abro a boca pra profetizar a escolha de sua vida. Abra a boca! Abra a boca! Abra a boca! Abra a boca! E vou colocar ele em cima do morto. Porque o diabo já tentou te matar três vezes. Ah não, me vai. Não, a forte mesmo foi três. É engraçado. Sabe por que eu me comprolo pra batizar? Porque pra me batizar, é tipo um casamento que eu vou fazer com Deus. Enquanto eu não tô casado com ele, eu não tenho certas obrigações. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se você não tá pronto pra casar com Jesus, você tá pronto pra casar com o mundo mundial? Não! Só que o homem é muito miserável. Ele quer mais. Aí só sabe o que eu fiz. Eu fui pro Candomblé. Eu tenho branca rua. Eu tenho Exu assentado. Eu fui um pão pente-seiro. Fui um pão pente-seiro. Porque isso... O dia que eu entrei, A mãe de São Paulo falou um negócio comigo. Você vai ser um branco. Que vai ser o merdão macumbeiro de pelo desbote. Você vai sangrar um galo no dente. Não vai ser lavado. Escute isso aqui. Vai fazer o que? Vou sangrar. Eu sangrava o galo, mordei no pescoço dele. Eu não importava. Então faz o seguinte. Você vai dar um abraço na Fernanda. Porque ele vai falar assim. Fernanda. O dia que eu entregar a minha vida pra Jesus. Você vai ser curada por completo. Porque o diabo me pediu certo. Abra a porta pra bagulha. Abra a porta pra bagulha. Abra a porta pra bagulha. Eu te abro já lá. E se você não voltar, se eu matar ela. Só que o homem é que você hoje é curado. Abra a porta pra bagulha. Abra a porta pra bagulha. Abra a porta pra bagulha. Filho, eu vou mostrar pra ti. Que na minha presença vale mais que prata. Vale mais que ouro. Vale mais que qualquer coisa. Porque a partir de hoje. Eu vou te levantar como pastor. E batizar pra geração. Abra a porta pra dar glória a Deus aí. É a do candombra. Mas Deus está fazendo. E se eu sou profeta. Se eu sou profeta. Deus sei que eu sou. Eleva na chanta, lavava na maceia. Olha aí. Olha aí. Se eu sou profeta. Deus sei que eu sou. Vai participar do batismo. E vai ser um dos pastores dessa casa. Deu-me. Vai quebrar. O parto da cachoeira. Não vai mandar pra balaxia. É melhor a transformação. Porque no dia do batismo. O diabo queria que tu fizesse um desafio contigo lá naquele batismo. Ele vai querer que a maçaya. Só que desafio é hoje. Se Deus está na minha vida, meu filho. Deus vai te levantar. Eu apenendo do tentáculo. Eu apendo mais. Eu só queria que minha família te amei. Eu só queria prosperar Eu fui enganado Era pra mim ser o maior empresário de Belo Horizonte Mas o diabo me acabou Só que hoje Deus está dizendo Se tu entregar a vida pra mim Eu vou te surpreender Diz o Senhor E já chegou Ela é barata, lava, chega Ele é barata, lava, chega Ele é melhor do que o teu pai Que se sente abandono Porque a raiva que você tem Pede Deus, é do teu pai que ele é seu pai melhor E você não levanta o relato Só que Deus está dizendo Se tu dobares o joelho hoje Pegado em vida pra mim Eu vou fazer algo em menos de um mês Na tua vida que vai te surpreender E se Deus não fazer Eu nunca mais abro a boca pra profetizar A escolha de sua Se não tá bom É pra você É pra você É pra você É pra você É pra você